Olá gente, bom dia, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário é Será que essa pessoa pensou em mim? Qual o sentimento dessa pessoa e o que ela fez? Se ela pensou em você no dia de hoje, qual o sentimento dela e o que ela vai fazer? Mentaliza a pessoa, vou fazer três montinhos Lembrando a você que todo dia às 16 horas tem live no Instagram Todo dia não Agora está de segunda a sábado, tá gente? A live do Instagram Segunda a sábado, às 16 horas Ok? Segue a gente nas redes sociais Aqui no YouTube Sempre tem uma novidade para você Então vale muito a pena você ficar ligado no nosso canal aqui no YouTube, tá gente? Sempre tem novidades, vale a pena É um canal diferente dos outros, tá bom? Não é melhor e nem pior É apenas diferente Aqui as nossas sinais são bem objetivas, tá? Sem muita enrolação E é isso É o que você quer ouvir e resposta É na lata mesmo, entendeu? Nem sempre sai o que você quer Porque são muitas energias Por isso, se não se combinar com você Faça uma consulta particular O WhatsApp para consulta particular É o 2198-773-8386 Ok? Eu me chamo Igor Silva E é isso, gente Gratidão Compartilha esse vídeo com as pessoas Marca a gente nas redes sociais Segue também Porque você quando faz a gratidão Quando você pratica a gratidão Você colhe gratidão Você manda para o universo O universo te devolve coisas boas também Tá bom? Cada um tem que fazer a sua parte Bom? Três montinhos estão prontos Montinho 1, montinho 2 e o montinho número 3 Pedrinha vermelha para o montinho 1 Pedrinha verde para o montinho 2 E pedrinha azul para o montinho 3, gente Faça a sua escolha Enquanto isso Eu vou preparando aqui um espaço Para ficar mais fácil para a gente Entendeu? Vou dar seguimento Para o vídeo não ficar comprido Para quem escolher a opção vermelha Pedrinha número 1 Pedrinha vermelha é a opção número 1, tá? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Qual foi o pensamento dela? Sentimento dela no dia de hoje Por você E a ação dela, gente? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer, tá? Referente a você Qual vai ser a ação dela? Para quem escolheu a opção número 1 aqui, gente A pedrinha vermelha Vamos lá Essa pessoa pensou em você? Sim, no dia de hoje ela pensou Ela pensa no começo com você Ela quer ter um começo criativo com você, tá? Se vocês não estão junto Nunca ficaram Ela quer ter um novo início com você Provavelmente essa pessoa é um pouco imatura, tá, gente? Provavelmente é uma pessoa mais jovem que você Ou se não for jovem Ela é mentalmente mais nova, mais jovem que você É uma pessoa meio criança, ok? Essa pessoa, ela quer uma renovação para a vida dela Ela está cheia de esperança, tá? Que você possa ser essa pessoa que vai dar caminhos para ela Por quê? Porque essa pessoa está carregando o mundo nas costas Essa pessoa sente que está na hora de ser feliz E ela está apostando tudo isso em você Ela vê você como um novo caminho Ela tem uma esperança que você Possa ser a pessoa que ela está esperando a vida toda, tá? Essa pessoa é uma pessoa com muita sabedoria É uma pessoa que Ela vai agir com cautela, tá, gente? Ela vai agir com bastante paciência Ela estava isolada do mundo É uma pessoa que está muito sozinha Ela está se autoconhecendo E você é a pessoa que está dando uma luz para a mente dessa pessoa Essa pessoa entende que você é muito importante para a vida dela E com você ela vai parar de carregar o mundo nas costas E ela acredita muito que pode ter alegrias com você Esse é o pensamento dela no dia de hoje Qual o sentimento dela por você? O sentimento dela de logo te dar notícias De falar alguma coisa, entendeu? Ela quer, ela quer, como posso te dizer Ela quer fugir de problemas Ela precisa de você Para ela evitar, evitar brigas, né? Ela não quer mais brigar com você Ela quer notícias, ela quer uma mudança Ela quer uma leveza na relação O sentimento dela é de quem está querendo um novo mundo Está querendo mudar tudo na vida dela E você pode ser a pessoa Ela acredita que você seja a pessoa Que vai fornecer essa mudança para ela Vai ajudar ela a passar por essa mudança Ela vê em você Uma possibilidade De vencer qualquer tipo de obstáculo Ela acha que você vai ser a base dela Você vai ser o equilíbrio para a vida emocional dela Esse é o sentimento que ela tem Então ela estuda a possibilidade de um relacionamento com você Porque ela entende que você vai ser o equilíbrio total da vida dela Você vai ensinar muita coisa a essa pessoa E qual vai ser a ação dela? Bom, essa pessoa vai se movimentar Ela está acreditando nos seus sentimentos por ela E ela vê possibilidade de ter um relacionamento com você, tá bom? Essa pessoa pretende muito agir em prol disso E ela vai se comunicar com você sobre isso Essa pessoa está com muita coragem de tomar decisões relacionadas a vocês, tá? E ela vai agir Ela vai agir com mais firmeza Ela vai até você Por que ela vai? Porque ela está entendendo que você é a cura para a vida dela, tá? Essa pessoa está começando a sentir amor por você, tá bom, gente? E essa pessoa acha que você veio para dar um autocontrole na vida dela Para dar firmeza, para dar uma capacidade a ela De resolver qualquer situação Porque a vida dela estava uma bagunça antes de você E você vai proporcionar um caminho para essa pessoa Opção número 1, muito interessante Para quem escolheu a opção número 1 Pedrinha vermelha Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular Pedrinha verde, opção número 2, tá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos lá, gente Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje O sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje Vamos ver aqui Pensamentos, sentimentos e atitude Dessa pessoa com você Bom, essa pessoa do montinho 2 Se ela pensou em você? Sim Com certeza pensou Essa pessoa, ela tem entendimento, tá? Que você é a pessoa ideal para ter o início, para ter uma relação Para ter um novo caminho, tá? Essa pessoa, ela tem a consciência que você tem Tudo que ela sempre procurou numa pessoa Você domina os 4 elementos, tá? Você domina sentimentos Você domina a sua mente Você domina as suas emoções como ninguém E isso deixa essa pessoa Essa pessoa, ela te admira muito, tá? Por você dominar todas as áreas do amor, saúde, prosperidade Por você ter sempre uma saída para tudo Essa pessoa entende, tá, gente? Que você é uma pessoa que pode ajudar ela a sair do sofrimento Pode ajudar ela a sair dessa aflição Dessa, desses lamentos Que essa pessoa, ela vem De alguma coisa muito ruim na vida dela Essa pessoa passou por muitas coisas muito negativas E você dominando esses 4 elementos, tá? Você vem com o poder de mudar a vida dessa pessoa Então o pensamento dessa pessoa por você é isso Ela entende que você vai ser a base dela, tá bom? E você sendo a base dessa pessoa De novo, outra carta de sofrimento Você vai tirar essa pessoa do sofrimento, entendeu? Essa pessoa se sente abandonada Mas você, você é o caminho dessa pessoa Então no pensamento dela Essa pessoa estava totalmente isolada Estava se sentindo muito sozinha Até você chegar O momento de totalmente desestabilizar dessa pessoa Mas você chegou e veio trazer toda uma estrutura para ela E essa pessoa está muito animada com isso Está pensando muito em você por causa disso Tipo assim, poxa, encontrei a pessoa Que vai me dar a base Esse é o pensamento dela, tá? Bom, qual o sentimento dessa pessoa hoje por você, tá? O sentimento dela É o sentimento de quem está apaixonado Ela está apaixonada por você Ela vai superar qualquer desafio junto com você, tá? O momento é de muito amor Essa pessoa está com muito amor Essa pessoa Ela pensa muito em você Ela vai se envolver com você Num relacionamento sério, tá? Ainda tem um pouco de medo Mas ela vai se envolver, tá? Aqui está muito claro Que ela vai fazer uma movimentação Para ter um movimento sério com você Por que isso? Porque ela deseja ter um encontro íntimo com você Você é um sonho realizado Você é uma satisfação amorosa para essa pessoa O sentimento dela é muito forte Ela entende até que você tem outras opções Mas ela entende Que você é a pessoa que ela quer Entendeu? Ela tem muitas ofertas Eu vejo ela com muito contatinho Muito conhecida Deve ser uma pessoa muito popular Mas dependente disso Você que está na mente dessa pessoa, tá bom? Muito favorável aqui na linha de sentimentos Qual vai ser a ação dessa pessoa? Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Bom, a atitude dessa pessoa vai ser o seguinte, gente Ela vai sair desse momento que ela está Um momento de conflito Um momento desfavorável Ela está parada Por que ela está parada? Porque ela vem de desilusões Como eu estou falando para você Ela vem de momentos que ela estava muito mal E agora, agora Está havendo uma mudança na vida dessa pessoa Você está proporcionando essa mudança para ela Onde ela vai querer um novo recomeço Onde ela vai colher o que ela plantou O momento é de colheita Vai demorar? Vai demorar um pouquinho Porque ela precisa passar por tudo isso aqui Ela precisa contornar essa situação Por isso que ela depende de você E aqui na linha da ação O que ela vai fazer? Ela vai colher o que está sendo plantado Você vai ensinar essa pessoa A vir no caminho certo Entendeu? Você vai ser a base dessa pessoa Por isso que ela tem tanta confiança em você Aonde vocês vão viver um momento de início E vão fazer planos para ter um início equilibrado Tudo que essa pessoa precisa é equilíbrio Essa pessoa é uma pessoa desconfiada É uma pessoa retraída Mas você vai dar uma dosagem Você vai trazer equilíbrio para a vida dessa pessoa Tem sentimentos, tem paixão E ela vai desapegar do passado dela Aonde foi um passado sofrido, tá gente? A pessoa aqui do número 2 sofreu bastante Por isso ela é toda desconfiada Para quem escolheu a opção número 3 Pedrinha azul Bom Pensamento dessa pessoa do número 3 Por você no dia de hoje Sentimento dessa pessoa do número 3 Pedrinha azul E vamos ver qual vai ser a ação dessa pessoa Em relação a você O que ela vai fazer Pensamentos, sentimentos e atitudes É claro que não vai combinar para todo mundo Porque são muitas energias, tá? Se não combinar com você Faça uma consulta particular Bom Se essa pessoa aqui do número 3 Pedrinha azul Pensou em você no dia de hoje Claro que pensou, gente Essa pessoa acredita nos seus sentimentos, tá? Essa pessoa aqui Ela Ela vê você como Como um Ela vê você como uma possibilidade De uma pessoa que ela tem que dar valor Ela vê você como a possibilidade De uma pessoa para ter um relacionamento Muito favorável, tá? Essa pessoa Ela não vai Abrir mão de você Ela entende que ela está no caminho certo Essa pessoa Ela vê você como uma oferta de estabilidade Para a vida dela Ela vê você como um relacionamento favorável É uma possível reconciliação, tá? Ou um início aqui, gente Por que isso? Porque aqui tem a carta Dois de espada O que é que o Dois de espada fala? Que essa pessoa Ela tem um medo, entendeu? Ela age muito pelo mental É uma pessoa que O coração e a mente dela Estão de acordo Não estão de acordo O coração que é uma coisa A mente que é outra coisa Essa pessoa Ela É muito racional, tá, gente? É muito racional Mas Essa pessoa tem paixão por você, tá? Essa pessoa Ela quer o início com você Mas Como eu te falei A mente trava ela Esse é o pensamento dela Qual o sentimento Para a gente poder entender Essa pessoa O sentimento dela por você hoje É o oito de copas O oito de copas Fala de afastamento com o amor Essa pessoa te ama Mas se afastou de você Virou as costas, tá bom? Mas o momento agora É o momento de uma renovação, gente Tá? É o momento de uma renovação Ela virou as costas Porque ela teve que se afastar Para ela botar o mental dela Para funcionar Para ver o que ela sente por você Se ela quer Se ela não quer Se segue adiante ou não Aqui está dizendo Que ela vai seguir adiante Ela refletiu E está entendendo Que você é o caminho Para ela, entendeu, gente? Então é muito favorável Esse afastamento Valeu a pena, tá? Essa pessoa hoje Está mais equilibrada, tá? Eu vejo essa pessoa Mais equilibrada Eu vejo essa pessoa Mais dona de si, tá? E ela vai se jogar Para cima de você O sentimento dela É de se jogar Ela acordou para a vida Ela acordou Para os sentimentos Que ela tem por você E ela não vai pensar Duas vezes Ela vai se jogar Para você Ela está um pouco parada Sim, tá? Mas eu vejo ela Se jogando para você Entendeu? Eu vejo ela Num momento Onde vai faltar Clareza para ela Ela vai ficar Um pouco parada Mas ela vai Aproveitar a oportunidade Que está tendo, tá? Eu vejo ela Sim, se jogando Para você Ela vai até você Eu vejo ela Querendo um início Com você Essa pessoa Tem ciúme de você Tá? Mas essa pessoa Retorna para a sua vida Ela vai se jogar Para a sua vida Mesmo ela estando Um pouquinho parada Ela vai voltar sim Porque ela descobriu Que tem sentimento por você Qual vai ser a ação Dessa pessoa? Essa pessoa Vai querer Um noivado Vai querer uma reconciliação Vai querer uma aliança Se vocês brigaram Ela vai querer Uma reconciliação Se vocês não brigaram Ela vai ser uma coisa nova Ela quer um início Com você Ela descobriu Que é amor verdadeiro Por isso que eu falei aqui Mesmo parada Ela vai agir Ela descobriu Que você é amor verdadeiro Ela descobriu Que você é uma pessoa Para viver ao lado Ela quer um encontro Com você E ela vai ter esse encontro Por que que eu falo isso? O as de paus Fala o que? É um novo início Para vocês Numa relação É uma aliança É paixão É desejo Muita vontade sexual Gente Essa pessoa Vai se jogar Para o seu caminho Ela vai agir Com racionalidade Com frieza Não vai chegar Falando que te ama Essas coisas Mas ela vai agir Ela vai demonstrar Em gesto Parabéns Para a opção número 3 Aqui gente Quem escolheu A opção número 3 Sensacional Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Eu sou Igor Eu sou Igor